Mandei um salve em árabe e em chinês Esses passarinhos tem um negócio de ouro, hein? Bom dia, galera Let's go Poucas palavras hoje Galera, eu comecei a ler aquele outro livro ontem, né? Que chama 23 Hábitos Antiprocratinação Puta, cara E aí eu comentei com vocês que esses dias eu tô me sentindo travado, sabe? Me sentindo meio desanimado e tudo mais Faz uns dois, três dias E aí o livro, mano, tem uma parte aqui, né? Que ele fala, anote suas ideias Olha que louco E fala exatamente do que tá acontecendo comigo, mano Desculpa eliminada Sinto-me sobrecarregado e tenho muitas coisas pra fazer É o que eu falo todo dia, mano, eu tô sobrecarregado Eu não aguento Só que assim Aqui explica que a gente Pode tá sobrecarregado por acúmulo de ideias Então eu sou uma cabeça gigante Vocês podem perceber Que tem muitas ideias Eu tenho ideia a todo momento Só que, mano, eu não tenho o costume de anotar De escrever De colocar num papel De ver qual ideia é legal Qual não é Eu vou acumulando ideias na cabeça Então eu tô com acúmulo de projeto Eu tenho um projeto novo que eu quero fazer Eu tenho muitas ideias durante o dia E vou acumulando E aí isso faz com que você procrastine Porque você tem tanta ideia Que não consegue executar nenhum E se sente sobrecarregado Tá ligado? Olha que brisa, mano Aí tipo assim Aqui fala que tipo Você já se sentiu oprimido Por uma lista de coisas a fazer Há momentos em que Nos sentimos aprisionados Pela quantidade de coisas Que precisamos ser concluídas Damos o nosso O nosso melhor para fazer tudo Mas muitas vezes parece que As horas do dia não são suficientes Para fazer tudo Mano, é exatamente O que eu tô vivendo Olha que loucura O interessante é que Esse sentimento de opressão Não acontece devido Ao número de tarefas não concluídas Ela geralmente vem de como Você processa as ideias E planos de ação Cara, é isso, mano De acordo com o efeito Zengarnik Qualquer pensamento incompleto Ocupará a mente Até que você escreva Ou elabore um plano Sobre a maneira de fazê-lo Então o que eu tô fazendo ultimamente? Só tendo ideias E eu não tô colocando Um plano Escrevendo Não tô nada Só acumulando na minha cabeça E aí sobrecarrega E eu tenho esses picos Que acabam em procrastinação De pô, desânimo Tô sobrecarregado Não consigo fazer Quando na real Só tô tendo ideias E não tô pondo no papel O efeito Zengarnik Afeta diretamente A procrastinação Porque muitas vezes Nos leva a evitar Tomar medidas Quando temos Uma centena de coisas Para fazer todos os dias Qual é a solução? Cria o hábito De anotar as ideias Tá aí, ó Se você tá sentindo Ou sente Às vezes Essas mesmas coisas Acúmulo de ideias Nessa cabeça gorda Olha que loucura, velho Então vou acrescentar isso Aí ensina um monte de coisa Tá ligado? Fazer uma série de coisas legais Para você administrar as ideias Para você organizar elas Não é que todas as ideias Você vai executar e vai fazer Mas o fato de você escrever elas Já esvazia sua mente Entendeu? E as melhores ideias Criar um plano de ação Nossa, genial Meu Deus Vou editar Que está dentro do meu planejamento Olá, pessoal Tudo bem com vocês? Aqui é o João Asmir Hoje eu vim trazer um vídeo Um pouco diferente Eu vou começar esse resumo Do nosso desafio Com um box do iPhone 14 Pro Max Tá? Eu começo aqui mostrando Alguns detalhes da caixa Para vocês A maçãzinha mordida Uma caixa totalmente Aveludada Eu gosto muito da caixa da Apple É muito gostosa e sedosa Que delícia Aqui temos um alto relevo Bem gostoso também Aqui o nome iPhone Não sei se você consegue ver Na sua casa Se não vê Você está com miopia Aqui tem também a maçã É uma caixa bem dinâmica Aqui atrás coloquei Uma figurinha repetida Para não pegar as minhas informações E não ser hackeada Tá aqui Então acho que a caixa é isso Uma caixa totalmente diferente Da outra Do iPhone 13 Que era uma caixa preta Do Pro Max Veio essa caixa aqui Na cor branca Eu gostei bastante Aqui contém as informações De onde foi feito Francisco Morato Não é aqui Aqui foi a informação Deixa eu ver aqui Não me enganei É Apple Park Em Cupertino, Califórnia Vocês podem ver aqui O local onde foi produzido Cupertino, Califórnia Fica ali perto de Francisco Morato Antes um asmir Comendo amendoim Vamos lá para abrir o lacre Momento que todos Aguardam ansiosamente Isso aqui é asmir Asmir da orelhinha Vou abrir Tá preparado? Vem comigo então Nossa Que delícia Até arrepiei gente O outro O outro agora Ai Que sensacional Agora a gente vai Deixa eu limpar aqui Agora a gente vai sentir Aquela Aquela pressãozinha Que tem na caixa da Apple Que tudo isso Foi planejado Pelo querido Steve Jobs Ele fez essa Essa pressãozinha De ar aqui Pra te dar aquela sensação De compra Do capitalismo Te oferece Olha que delícia Meu Deus Essa aqui tá um pouco Aqui saiu Ela sai com a pressãozinha Com o arzinho Olha as miras abrindo Delícia essa abertura Abri Eu peguei o iPhone 14 Olha que lindo Sensacional né É uma beleza Agora temos aqui Arrepio aí Arrepio Delícia né É uma delícia Olha Ai que delícia Vamos puxar aqui Com cuidado Para não quebrar Temos aqui aquele Aquele lacrezinho especial Nossa Esse aqui O Asmir É maravilhoso Ai que delícia Ai Vou tirar hein Nossa Olha essa tela Olha essa cor É cor nova Roxa Olha o cooktop Que maravilhoso Ele parece bastante Com o 13 Na real É o 13 Só mudar o cooktop Aqui um pouquinho Ficou maior Bem bonito hein A partir de agora Galera Depois que eu fizer O unbox aqui O Asmir Eu já vou estar usando O 14 Pro Max Então a continuidade Desse vídeo aqui Já é com o iPhone 14 Pro Max Então olha que aparelho Móvel lindo Eu queria ser rico Ao ponto de não precisar Usar com capa Ainda não é esse nível Eu já comprei capa Película Película traseira Película para as lentes Película para tudo Aqui temos uma caixa Bem singela Temos o carregador Que é só o cabo E falta cabeçote Temos aqui um manual Com adesivo E só Então este foi o unboxing Com o Asmir Do nosso iPhone 14 Pro Max Se gostou Deixa o like Vamos continuar o vídeo Galera Agora sim Definitivamente Estou Com o meu iPhone 14 Pro Max Já fiz a transferência De dados Tem um esquema Que você coloca Um do lado do outro Aí a bola azul Você lê a bola azul Com o iPhone novo E transfere tudo Do iPhone antigo Para o novo É bem legal E aqui estou Usando No formato 4K 60 FPS Eu estava usando Antigamente Nos resumos 30 FPS Agora eu coloquei 60 aí Para ficar mais rápido A imagem Então vai ficar Com mais velocidade A imagem Cara Eu vou falar para você Eu vi vários reviews Da câmera do iPhone 14 Pro Max Cara É surreal Mudou muita coisa A qualidade está top O áudio também está melhor Tem o flash também Está melhor Tem agora Eu vou mostrar para vocês O modo ação Você ativa o modo ação Na câmera E ele vira tipo Uma GoPro Tá ligado Ele tem uma estabilidade Um estabilizador cabreiro Parece que está em um gimbal E ele abre a câmera No 0.5 Então fica uma GoPro Então a gente está com a câmera Agora De qualidade Eu sempre usei Acho que faz uns 3 anos Que eu venho usando o iPhone Para gravar os daily vlogs Os resumos Então todos os vídeos Você vê meu aí É com o iPhone E toda vez que lança o novo Eu já dou o meu de entrada E pego o outro Aliás queria agradecer O Ramon Da Apple Green Que veio aqui em casa Trouxe o iPhone 14 para mim Já foi um dos primeiros Que chegou Ele já trouxe Já levou o meu Com a base de troca E se você quiser pegar Qualquer acessório Ou iPhone 14 Pro Ele está tendo lá agora Em estoque também Chegou mais para ele É só entrar em contato Com o WhatsApp aqui Mas mano Olha isso Os vídeos É um top Para vocês aí agora Não que não esteja Não estava antes Com qualidade Mas olha isso aqui É a qualidade máxima Que a gente tem Numa câmera De celular Em nossas hands No canal Meu mundo Minha vida Estou com o modo ação Aqui ativado Vou andar aqui Para vocês verem Parece que está no gimbal Olha que loucura Olha que doideira E mano Pode correr Que dá o efeito Legal também Vamos contra o sol Aqui Correr aqui Se meu sogro Veio correr Vai achar que eu estou maluco Mas olha isso Mudando um pouco A luz aqui Do ambiente Agora estou estourando Na cara Olha que louco E aí Curtiram a qualidade? Também tem a parte De macro Dessa câmera Que é animal Vou procurar Alguma coisa pequenininha Assim para Fazer um macro Para vocês verem Se liga galera Olha o modo macro Olha isso Estou quase com a dente Dentro Olha Que doideira A câmera do iPhone 14 Pro Max Teve bastante melhoria Foi a única versão Que teve bastante melhoria O resto ficou parecido Com a do 13 Pro Max Mas cara Questão de De qualidade De câmera Esse celular aqui Está surreal Demorou? Espero que Vocês curtam aí A imagem Do vídeo Fazendo aqui tudo Sempre Com amor Dedicação Para vocês aí De casa assistir Um conteúdo Com qualidade Beleza? É nóis Galera Fui assistir as imagens Que eu acabei de gravar Vi que eu estava Cheio de pelo De cachorro na cara Porque as vezes Eu abraço o Torres Uma filó E abraço E esfrega minha cara Neles Aí enche minha cara De pelo Aí sua cara é encebada? Aí a cara é encebada Gruda Isso aí é normal De quem dê em pug Sabe o que eu estou falando Ah eu mostrei para a galera Hoje Não sei se vai postar Nesse vídeo Eu varrendo aqui O tufo Mano olha essa imagem De iPhone 14 Pro Max Você beber no café Mostra até o raio-x Mostra Deixa eu dar um Ah não Deixa eu fazer um macro Do seu olho Rapaz Acabou com você Isso aqui Mano não Ué Olha o olho Jesus Seu olho é Cor de Melda Meu olho é Tem que acertar Aqui onde é a câmera Ai João Já relou no olho? Não Vocês vêem Que loucura esse macro Olha Vício com a garrafinha de café Parece Galera do sul com Chimarrão Mas é café galera Ó Colocamos o peixinho beta Aqui hein Colocamos o peixe beta Já faz alguns dias Olha lá Olha que putão Que ele está Olha como ele é bravo E vocês não acreditam Treinei ele Para ele ir pular galera Vou mostrar para vocês aqui Filma aqui amor Ele come No meu dedo assim ó Olha como ele está Puto Veio Mano Ele vai pular Tem tudo na vida O peixe beta é sinistro Cara Olha eu molho o dedo Aí pega as açãozinha Não mas tem que pegar de cima Ah de cima Vai Aí Ó fica vendo hein Olha lá Nossa Ele já pulou Olha que bonitinha Deixa eu pegar daqui agora Ó pegou Não não me viu Pegou cara Aqui ó Ele está pulando Mas dá para ver Ele pula Nossa mas você deu vários hein Dois dias sem comer agora Vai Ele pulou duas vezes Olha Você é louco mano Aí Legal hein Betinha Betinha vermelho para combinar com o aquário Ficou lindo Quer saber mais galera Como que eu fiz o treinamento desse beta Arrasta para cima Que eu tenho um curso para você Como adestrar o seu beta É uma profissão nova no mercado Que você consegue ganhar de 7 a 20 mil reais por mês treinando betas E aí É uma profissão nova no mercado